Segundo o Mbappé, foi um dia incrível onde ele conquistou a primeira bola de ouro. O Pitbull chegou e chegou junto, rapaziada. Alcançamos aí a segunda posição e viemos agora bem fortes nessa temporada para tentar chegar longe, principalmente na Europa League e quem sabe aí na próxima eleição de 2025, sermos finalmente mais um brasileiro bola de ouro após o Kaká em 2007, se eu não me engano. Só que se vocês não estão sabendo, a nossa situação está dramática, a gente vai para a última rodada encarar o líder do nosso grupo, o Leeds United, inclusive já devem estar classificados ou não, né? Porque a gente tem que tirar um saldo de seis positivo deles contra um nosso para não depender do jogo do Rose Country contra o Copenhague, que é o Lanterninha, com zero pontos até agora. E antes dessa decisão aí na Europa League, temos um jogo da Bundesliga. Estamos ali tentando manter a liderança, vamos encarar o Frankfurt que não vive um bom momento, mas normalmente a gente passa trabalho com esses times que estão numa fase pior. Vamos ver o que dá e estão atravessando de novo os muros ali do acesso ao campo, mas esquece essa parada toda, já vem de voadora no botão do like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga lá no Instagram, no Geração Gamer 2 e no Geração Gamer 3, meus outros canais aí no YouTube. Dá essa moral e tamo junto! Já tem o cruzamento, o Pete vai, sobe alto, ganha de cabeça, sobra do Borussão da massa. Pete Buu, o enraivado, tá acompanhando o lance, já pediu na linha de fundo, já tem um torro, o corte seco, marcação do Frankfurt tava ligada. E a sobra é nossa, ó. Pete Buu já tá sozinho, só pedindo essa. Escorou de ladinho. Muito fraco. Vamos ter uma bola ali, vem cruzamento, fechadinho. Defesa tirou, mas a sobra é do Borussia. 38 minutos aí no primeiro tempo. Pete já encosta. Já vamos, Pete, já vamos. Chama, chama, chama na lambretinha. Tenta o tapa de lado, o lateral é nosso. O Brasil vem chegando, o Pete Buu tá ligado ali na área. Por enquanto só toque, só posse de bola. Fintou pra canhota. Explodiu na defesa. Sobra de novo, hein. Pete o enraivado tá sobrando. Ficou com ela. Vai pra dentro, Pete. Lambretinha, Pete. Tá danado pra dar essa, hein. O problema tá sendo sempre um cara ali na sobra. Se for ali no mano a mano, a gente tá passando de boa. E tem ali, ó. Pra dominar, pra preparar, pra solta um foguete. Bola explodiu na trave. Defesa explode. E esse chute agora é no Pete. Aí Pete o enraivado. Já ganhou, já abriu a bola. Olha lá, a jogada é na moral. Prepara o Pete. Prepara o canhão. Solta um foguete. Incrível, mano. Bola desviou ainda na marcação. E o goleiro conseguiu pegar essa no ângulo. Era o nosso gol da vitória. 0x0. E o empate é que nos tirou a liderança, né. O Bayern venceu o jogo deles. Assumiram aí com três gols de saldo a mais que o nosso time. E o Frankfurt é o Lanterna. Incrível, mano. Empatar com o Lanterna. E agora tem o Leeds United. Pra gente não depender do outro jogo lá do Rose Country contra o Copenhague. Precisamos vencer de, no mínimo, 3x0. Pra subir o nosso saldo pra 4 positivo. E reduzir o do Leeds de 6 pra 3. É uma tarefa danada. Mas tá na hora do Pete brilhar de novo. Só vamos então. Decisão. Bola rolando. É mais do que nunca o Borussão, dependendo do Pete. E o time tem que começar numa ofensiva danada, né. O Leeds joga ali de boa por um empate. Pra garantir tranquilo. Ou pra não perder por 3x0, né. Eles podem perder até por dois gols de diferença. Que estão garantidos aí na próxima fase. Aqui o Pete já dispara. Ih, tinha o último zagueiro. Cara, tira a bola, sobra o Pete busca. Tentei o passe ali, forcei demais, né. Tem um pouco de paciência também. Sabemos da nossa importância com os 3 gols de frente. Mas, cara, se ficar ansioso, nada funciona. Dominou, hein. Pete na parada. Ah, tentei no camisa 7, mano. A ideia ali era boa, mas... Passe centralizado é difícil passar. O Leeds tá gastando tempo, tá tocando pra lá e pra cá. O Pete corre feito maluco, mas corre sozinho, né. O time não encosta ali pra marcar. Finalmente deu certo. Aí o Pete. Vai, toca. Isso, moleque. Vamos, time. Sai pra frente. Encosta o Pete de novo. Quem tá passando? Apareceu. Ficou sem ângulo. O Pete gira. Ah, são 3x4, mano. E ninguém ali da frente pra posicionar. Boa. Ah. Ele deu falta do Pete burro. Vamos lá, enraivado. Vai. Solta a bola. Vai na canhota. O pai tá sozinho, solitário. Ele domina. Aí. Ele perde o timing da bola, cara. Isso não é do Pete burro. Não é. Não é nosso, cara. A gente não costuma fazer uma parada dessa. Vai ganhando velocidade. Ganha terreno também o Pete. Boa jogada. E agora Pete burro enraivado. Ninguém marcou, cara. Ficaram com medo de eu soltar a bola nos pontas. E o Pete carrega. E voa. E voa. Bate asa. Voa alto. O Borussia. Tá. Dois gols de conseguir a vaga. Ah, que vaga danada pras oitavas. Só um 3x0. E olha só como os caras deram espaço, mano. A gente não perdoa. Ganhamos o físico lá no meio campo, ó. Esperei a marcação. Quando o cara viu, eu já puxei ela pro lado no físico. Fui carregando aí os jogadores da defesa do Leeds, cara. Ficaram sem saber se davam o bote ou se cercavam os outros jogadores do nosso ataque. É, mas o Leeds já vem pro ataque pra buscar o empate. E do mesmo jeito que eles acharam facilidade ali com o Pete. Ah, o Leeds também achou. E o cara ficou sozinho. E bate na trave. Vamos lá. Encosta o Pete. Vai, meu cocô. Compete. Já girou. Pete ou enraivado. Tocou, passou, ficou na braba, na braba, na braba. Agora vou ser sincero, mano. Chamei de tabela ali o nosso companheiro. Camisa 7. Pete, mas poderia ter deixado ele arriscar o chute, né? Vamos ver qual é desse cruzamento. Ela vem, vem alta. Pete. 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 É gol do Borussia Dortmund. De cabeça. Depois de quase marcar na bola no lance anterior, ela sai em escanteio. E no escanteio, o Pete. Oh, enraivado. O Borussia tá de volta, molecada. Só um golzinho pra gente acabar com esse saldo do Leeds e avançarmos aí pras oitavas de final. Depois de ficar tanto no perigo nesse grupo, que é um grupo danado. Copenhague não ajuda, todo mundo ganha. E a gente tá na terceira posição. Vamos lá, Pete. Por enquanto, provavelmente ali o Roscautri tá vencendo. E a gente só depende do nosso time agora. Vai buscar um gol. Pete cavou. Não tem outra. Cobrança de falta é do Borussia. Vou puxar um pouquinho aqui, ó. Tentar sair do esqueminha. Se pá, a gente corre pra área. Ah, mano. O maluco volta lá atrás. É bizarro os cruzamentos que eles fazem. A bola tá com a gente ainda. Abre esse jogo, Pete. Isso. Vai, enraivado. Vai, enraivado. Solta a bomba. Explodiu. Tu nem viu. Mas a gente tem escanteio. Quem sabe, hein? Quem sabe o pai escora mais uma de cabeça. Ela vem fechadinha. Danadinha pro Pete. Ele ganha mais uma. Ele soube mais que todo mundo. É, mas não foi no gol. Passou rente ao travessão. E com isso a gente segue no drama, ó. 7 e 8 já rodados. Bola forçada ali. Ele dá de graça pro Leeds. Aí o time tem que marcar rápido, velho. Tem que chegar junto. 81 minutos. O Leeds quer matar ali a vaga, né? 2x0 eles estão garantidos na próxima fase. Independente do jogo do Ross Country. Agora a gente precisa fazer o nosso aqui. Vai, Pete. O enraivado já domina. Espera. Toca. No momento certo. Na passagem. Ih, bola no contrapé. Mas tem. Tem Mococô. Impedido, Mococô. Aí não, pai. Era o lance do nosso terceiro gol. Já deu sopinha ali. O Leeds United. O Pete disparou. E vai. E vai no físico. Vai ganhar. O enraivado domina. 88 minutos. Partiu pra cima. É pênalti. Penalidade máxima pro Borussia. As bolas estão... Não, não. Bola. Pera aí. As bolas não. A bola do jogo tá com o Pitbull. Se bem que ele já meteu duas. Então tá indo pra terceira bola do jogo. Ele sofre o pênalti. Ele parte pra cima. Ele não tem medo de errar. O cara tem aquela parada roxa. Ele vai pro pênalti. O enraivado na bola. Pitbull é agora ou nunca. Preparou. Bateu de capadinha. Pitbull. Gol do Borussia Dortmund. É dele. Só dele. Hat-trick do Pit. O enraivado calo. Estádio Leeds agora. Depende do Copenhague vencer o Roscaltry. Ou ao menos empatar. Pra eles não perderem a vaga. Quem sabe, hein? Drama deles. Agora é só segurar o restinho que falta. A gente passa o Leeds no saldo de gols. O time faz história. O Pitbull faz a história acontecer. Ele vai atrás dela. Ele não desanima. Ele já chega no carrinho. Tenta bloquear. Vai. Vai de novo. Vai Pitbull. Ensina como joga com raça. Não tem dessa de cair ali não. Cartão amarelo. A gente pegou. Eu acho que foi na bola. Mas vamos ver o lance. Juizão. É. Foi bola e pé junto. Não quero nem saber. Pitbull faz o dele. Vamos correr pra área que vai ter bola na área. É hora de ajudar os companheiros aqui. Cruzamento venenoso. Pitbull. Ele, mano, ele salva no ataque. Ele salva na defesa. E vai ter puxada de contra-ataque agora. Quem sabe o quarto gol. O Pit dispara. Tabela. Toma ali bola. Vai matar o jogo. Mococô. Pra fora. Mas fim de papo. Deu o quê? Deu o quê? Deu. Deu. Deu o amarelo do Borussia Dortmund. Deu o Pitbull decidindo de novo. Uma classificação praticamente improvável. Ainda mais que no primeiro tempo a gente terminou no 0x0. Tivemos que correr atrás o segundo inteiro. E o Pit, ele massacra. Ele não perdoa. Ele é danadinho. Nota 10. Nota 10 do Pitbull. A nota perfeita do jogo. Não poderia ser menor que isso, véi. Não poderia. E o Rose Country venceu o Copenhague. Esse resultado, olha só. Haha. Ainda deu leads no saldo de gols. Eles passaram. Mas Pitbull. 97. 97. Mais do que merecido, véi. Hatch Trick. Nota 10. E overall aumentado. Tudo isso num lance só. Num jogo só. Aí o Pitbull teve um descanso contra o Freiburg. E o time venceu por 1x0. Seguimos aí na cola do Bayern. Vamos lá então diante do Werder Bremen. E é mais uma rodada da Bundesliga. Pitbull ovacionado ali no pré-treino do time, né? No aquecimento ali antes da partida. E o Pit vai. A torcida já chama ele de um xodózinho do time. Vai Pitbull. Pitbull. Quando a fase tá boa, moleque, você bate de tudo quanto é canto. Você arrisca os dribles. Foi assim ali no pênalti, sofrido por ele. Já vamos encostar de novo. Tenta o Pit. Caiu dessa vez, não foi nada. Ih, tá dando zebra, hein? Tá dando zebra ali. O juizão tá marcando esse pênalti pro Werder Bremen. E foi realmente, né? Foi tipo do Pitbull lá contra o Leeds United. Vem aí o Camisa 39. Uh, vai perder. Perdeu nada. Bateu e bem demais. Werder Bremen 1x0. Aí dá pra disparar. O Pitbull já acelera o passo. Já pintou o Camisa 2. Vai carregando. Tentou mais um drible. Ah, eu achei que ele ia marcar, velho. Eu achei que ele ia dar o pênalti. Recebe mais uma, solta essa bola. Recebe de volta. Olha pro gol. Bate. Ele salvou, hein? Dois minutos de acréscimo. Sinto que vai ser agora, hein, pai? Vai ser agora naquele esqueminha. Manda essa pro Pitbull. Pra fora. Aí vamos ter mais um lance, hein? Werder Bremen deu mole ali na saída. Cruzamento fechado. Tem mais um escanteio. É agora ou nunca, hein? Provavelmente o nosso goleiro também tá por aqui. Ah, ele não quis vir, hein? Não quis. Bola fechadinha no Pit. Não, não veio no Pit. Mas a sobra ainda é do Borussão. Ah, mano. Ele errou o passe, cara. Não acredito. Sobe ali, Pit. Fim de papo. Deu Werder Bremen. Mano, já tem mais um jogo aí da Bundesliga. Agora contra o Borussia Mönchengladbach. E olha o Pit botando na força física, na velocidade. O tanque de guerra vai. E ninguém toma essa bola. Inacreditável, né, cara? Olha só como ele é forte fisicamente. Camisa 6 veio ali. Veio catando o cavaco também. E o Pit foi até o chute. Já escapa aí. Vamos recuperar fora de casa os pontos perdidos na nossa casa. Bola subiu, Pit testou, voltou na sobra. Eu já estava emendando o chute. E olha o Pit dominou. Saiu na cara do gol. Aí é presente. Presente a gente não perdoa. Ele pit, bota na rede. Saída equivocada demais. Ele rouba o presente e dá um giro. Gira e bate. De canhota é indefensável. É mais um do Pit no campeonato alemão. Olha aí o desvio, cara. A gente ganhou. Depois giramos. Quase que a gente apanha da bola ali. Mas ele ajeitou. E não perdoou. Pode ser que dá bom, hein. Tem passagem ali do camisa 8. O Pit já corre para a grande área. Cruzamento. Passou por todo mundo. O Pit não vai deixar ela sair. Apanhei da bola. Estava doido. No gol eu já dei uma apanhadinha. Agora foi pior ainda. Boa, boa. Carrinho. Vontade. Recupera esse lateral para a gente. O Brandt devolve para eles. Eles redevolvem para a gente. Está aí, mano. É, todo mundo aí é parceiro. Galera está um ajudando o outro. Bora, Pit. Bota no chão. Não entrega mais para eles, não. Cruzamento venenoso. E o Borussia Mönchengladbach não está desistindo do jogo. Eles estão tentando agora em bola aérea. E ali faltou só um capricho nesse voleio. Pit. Boa, Pitbull. Boa, Pitbull. Só que aí o Camisa 8 parou de correr. A gente fez o lance lá para fazer o lançamento. Ih, olha o presente. Ai. Passou tirando tinta da nossa canela. 40 minutos, hein, manos? Ainda dá. Segura, Pit. Segura. Segura mais um pouco. Vai. Bota a força aí, moleque. É isso aí. É na pegada. Já aparece na canhota. Golaço, senhoras e senhores. Golaço de Pitbull. O segundo dele no jogo. Iniciando a jogada ali no físico. Conseguindo o giro. Chamando de tabela. O lance segue. O ataque funciona. O Pitbull solta o foguete na canhota. E, véi, uma coisa que não faltou foi vontade aí do Borussia Mönchengladbach. Os caras tiveram várias oportunidades. Olha aí mais uma. Tem mais, hein? Vai ter mais um lance. E esse é mortal. Pitbull puxou para a direita. Meteu um cruzamento. Eram dois do nosso time ali na área. Mas não deu para nenhum. Fim de papo. Mais uma vez decidindo. E era clássico, né? Clássico dos Borussias. Tem um anúncio aí do melhor jogador do futebol asiático. E o Dembélé levou. O último melhor da América do Sul era o Pit. E agora quem levou foi o João Péglon. Já que a gente não joga mais por lá. E o Bayern também vencendo. Estamos a três de saldo deles. E já abrimos ali nove pontos do RB Leipzig. Que é o terceiro colocado. E a grande verdade, rapaziada, é que essa parada já tem janela aberta. E jogo decisivo agora contra o terceiro colocado. Para a gente abrir ainda mais uma vantagem. Vamos ficando por aqui. Próximo episódio tem muito mais. Estamos juntas. E até a próxima. Deixa o like aí se curtiu. E se inscreve se ainda não é inscrito.